Mais uma questão, uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, revela que 4 em cada 10 brasileiros não sabem o que significa essa PEC do teto. Que a gente já explicou aqui, já trouxe um monte de gente. Define o limite de despesa de gasto do governo federal para os próximos 20 anos. Se não bastasse o desconhecimento, cerca de 40% não tem uma posição definida ou não responderam se são a favor ou contra as medidas contidas na PEC do teto, considerada a maior aposta do governo para conter a crise econômica. Entre os entrevistados que se posicionaram, 42% responderam que são contra e apenas 17% disseram que concordam com a PEC. A medida tem sido alvo de protestos de movimentos sociais e estudantis nas últimas semanas, como os que foram realizados nesta terça-feira em Brasília. Na opinião de 44% dos entrevistados, as propostas de contenção de gastos vão piorar suas vidas. Apenas 14% apostam numa melhora. Perguntados sobre quem poderia se beneficiar com o pacote de medidas, 48% disseram que serão os políticos. Já 42% acham que serão os mais ricos. Apesar de 64% afirmarem que o governo deveria diminuir os gastos, 39% defendem que os orçamentos da saúde e da educação sejam retirados do cálculo da PEC do teto. A mesma posição é defendida por 37% dos entrevistados, quando o tema em questão são os recursos destinados à segurança. O governo diz que a PEC do teto estabelece um patamar mínimo de gastos para a saúde e educação. Porém, os movimentos sociais duvidam deste discurso e receiam que os investimentos nestes dois setores diminuam após a aprovação das propostas. Detalhe, ela foi aprovada duas vezes na Câmara, porque é uma PEC, projeto de emenda constitucional, tem que ser duas vezes, tem que ter três quintos. Foi aprovada na Câmara, aí foi para o Senado, foi aprovada a primeira vez no Senado, como você viu aí. A segunda votação, tem que ter duas também, vai ficar lá para o dia 13 ou 15 de dezembro. Aí você vai dizer, aí vai mandar para o presidente? Não. Quando é PEC, não é o presidente que sanciona, o presidente da República, é o presidente do Senado. Quem é o presidente do Senado? É o presidente do Congresso. Quem é o presidente do Congresso? O senhor Renan Calil. A Comissão de Constituição e Justiça e Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado, no caso de crime comum. Tem 22 mil pessoas no país que têm foro privilegiado. Eu não tenho, o Unidão não tem, mas eu não tenho. Pela proposta, o foro privilegiado deixaria de existir, inclusive para a presidente da República, em caso de infração comum. A proposta ainda tem que passar duas votações no Senado, duas na Câmara. Ah, já sei, é uma PEC. Claro que é. Não é mexer na Constituição, é PEC. Está certo ou não? A Constituição garante a autoridade, deputados, senadores e ministros, julgamento só lá nos tribunais superiores. Nesse caso é só o Supremo. Governador é no STJ e vai por aí afora. Livrador, eu chutei muito alto quando achei que tem relação uma coisa com a outra ou não? Olha, Heródoto, boa noite. Em Brasília não existem coincidências. Não existe coincidência? É, ali todas as coisas se encadeiam, né? Não existe acaso em Brasília. Eu acho que é evidente que uma coisa tem a ver com a outra. Assim como a decisão ontem da Câmara foi pautada, certamente, pelo medo dessa devassa que está a caminho. Agora, foi armado, né? Foi armado, já estava acertado. Porque ele ia começar a ser descontidatado. Ele ia achar um projeto para empurrar tudo uma noite. É, já estava acertado antes. Já se sabia que o bloco governista ia votar em massa a favor. De certa forma, empareda um pouco o presidente da República, porque o que ele vai fazer se for aprovado? Ele vai vetar, vetar partes, vai retalhar já o Frankenstein ou vai deixar o Frankenstein como está? Então, é uma situação de confronto, sim. Eu não concordo com o doutor Roberto. Eu acho que há uma confronto, sim, entre o parlamento e o judiciário. E as duas partes estão batendo uma na outra, estão batendo de frente. Eu acho que o judiciário apostou muito fortemente na impossível coerência do Congresso, quer dizer, na incoerência de um Congresso basicamente constituído por gente muito corrupta e muito ameaçada. E, tanto que houve uma pressão forte do judiciário em cima do Congresso. E o Congresso respondeu de uma forma desaforada, moleque, na madrugada. Então, eu acho que o confronto está armado, sim. Agora, só uma observação. Os magistrados não foram eleitos. Exato. Deputados foram. Foram. Eles são nossos representantes. Exato. E eles não levam nem... Não, hoje aconteceu uma coisa engraçada, eu estava vindo para cá, curiosa. Depois de um longo silêncio, eu ouvi panelas batendo. Ah, teve panelado hoje? Hoje eu ouvi panelas batendo. Ô, cara, eu não vi o panelado. É? É, lá perto de você. Não, não começa com aquela história de baranda gormeira na minha casa, não. São os privilegiados. Ele vai ter confusão aqui. São os privilegiados, não sei quem está com raiva. Lê em casa, eles subiram na laje. Não sei como o povão está reagindo. Mas eu ouvi panelas em lugares mais privilegiados como aquele que você morre. Então... Adivinha quem é que quer ver o vizinho lá? Bom, somos todos. Somos boa gente. Não temos foro privilegiado, nem nada. Então, eu acho que há um confronto, sim. E houve essa jabuticaba aí, essa pressão em cima do judiciário. E eu só faço uma ressalva. Eu acho que o judiciário brasileiro precisa também dar à sociedade garantia de que está agindo com total isenção. E dentro da lei, né? Lógico. Dentro da lei. Claro. Que não pode ser um veículo de arbitrariedades. E por quê? O judiciário não tem controle formal. Tem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eu nunca vi o Conselho Nacional de Justiça punir juiz nenhum. Mas tem, viu? É, de vez em quando. De vez em quando. Eu me lembro assim, o juiz Lalau, que fez um... Não, não. Não tem onde se for bonito. Fez aí um espécie de Taj Mahal, nosso vizinho. Não, o que não pode ter é o juiz ser punido com aposentadoria e viver o resto da vida dele. Exatamente. Pago por nós. Isso não pode. É uma punição ridícula, né? Ineficaz. Então, eu acho assim, não é para discutir isso agora no contexto desse acordão aí que foi feito e dessa proposta de vingança que o Legislativo adotou. É uma discussão para se fazer, sim, como garantir que o Judiciário vai continuar sendo ou vai ser isento, imparcial e não se colocar acima da lei. Isso é uma questão importante que a sociedade também tem que ficar atenta. Agora, isso não tem nada a ver com o que aconteceu ontem e que o Senado tentou fazer hoje graças ao grande e globo, como disse você, Renan Calheiros. Pois é. Pois é. Agora, Nilando, nós temos falado aqui que não é possível ter democracia sem político, sem partido político e sem política. Agora, parece que eles acham que não há necessidade. Os políticos acham que eles não estão necessários. O parlamento descolou da sociedade, as instituições estão em frangalhos. Eu não sinto um país com uma liderança poderosa, influente, sinalizando coisas positivas. Eu acho que o país está paralisado e, infelizmente, o Richard vai falar da questão econômica com muito mais propriedade do que eu. A economia também não está apresentando resultados. O país está sem líder e está sem instituições. As próprias instituições, especialmente o Congresso, estão se desmoralizando. Quer dizer, como é que essa gente vai se apresentar... Não é ruim institucionalmente? É péssimo para o país. Porque eles estão falando contra um poder necessário para a existência da democracia que é o Congresso. A pior coisa que pode acontecer para um país, Heródoto, é o sujeito falar, eu sou contra os políticos. Não é possível dizer isso. Você pode ser contra determinados políticos. Você que vai botar o seu político lá, vai elegê-lo, 2018 vem aí, você vai elegê-lo, você também é responsável pelo que ele for fazer. Você não pode ir lá, aperta o seu botão lá... E nem saber nem quem você botou. Não pode ir, desinibe, desincumbe de qualquer responsabilidade. O eleitor também é responsável. E tem que ter muita clareza do que está fazendo. Porque senão vai ser esse ninho de corrupção, de corrupção que a gente vê hoje no Congresso Nacional. E gente já sem o menor pudor. Porque o mínimo de transparência, de enganação, antes o Congresso, o Parlamento tinha, né? Tentava fazer. Hoje não, agora é totalmente descarado, de madrugada, volta uma coisa, é urgência e joga os problemas para debaixo do tapete. Infelizmente, porque o país está vivendo uma crise institucional. O fato de ter retirado uma presidente da República não resolveu o foco, o fulgo que estava acontecendo de fato no país. E o país está paralisado, não tem movimento e é uma tragédia após a outra. É uma pena o que a gente está vendo aí. Tá bom. Irlanda, vamos conversar um pouquinho aqui no portal do Grupo Record, tudo bem? Vamos sim. Bom. O nosso comentarista, Irlanda Beirão, está aqui conosco. Irlanda, será que os deputados aproveitaram a consternação dessa tragédia? E que está todo mundo, né? Solidário, sabe? E nos atingiu até emocionalmente. É claro, todo mundo. Para aproveitar e ir lá e fazer o que fizeram? Não há acaso em Brasília. Não há acaso em Brasília. Não há coincidência. Não há. Aquilo nunca... São velhas raposas acostumadas a ter um faro para o timing. Aproveitaram, sim, o momento de consternação nacional e internacional. Eu vi manifestações de todos os times do mundo inteiro. e, enfim, para nos aproveitar esse descuido emocional e dar nessa cravada. E ninguém imaginava isso. Nós estávamos acompanhando aqui o trabalho da nossa equipe aqui, à tarde e à noite. Todo mundo dizia, não, não vai ter nada hoje. Não vai ter nada, é claro. Não, não é. Não vai ter nada. A delegação de Santa Catarina, acho que saiu, inclusive, de lá, para ir para... Para fazer homenagem. É, e tal, outros... Não, não. De repente, eles montaram o circo. Já estava armado, né? Agora, outra coisa que me surpreendeu, hein? Eu vi lá, deputado, de esquerda, também votando a favor. Pô, misturaram tudo. Teve destaques do PT, que também... Que foram aprovados, pelo menos dois. Foram aprovados, dando uma enjambrada em algumas coisas. O destaque que assusta o judiciário é da lava do PDT, que é um partido que também vai... O Brizola deve estar dando volta na tumba. Exatamente. Certo ou não? Que é o fundador do PT. Se eu pensou se o homem estivesse vivo... Agora, aquilo que eu estou te falando, Erosa, de repente, eu ouvi panelas. E eu acho que eu não estava delirando. Você não tomou nada antes. Não, não, não. Uma caipirinha, assim, não. Eu acho que eu não estava delirando. Então, eu acho que vai ter uma reação forte. E é importante que haja, quer dizer, que o país se levante, que o país... Porque o país está perdido. Eu acho que nós estamos sem saída. E as feridas que vieram desse doloroso processo de impeachment não foram... Não estão cicatrizadas. Muito pelo contrário, estão abertas. E não vai ter Natal que dê jeito. Não vai ter fim de ano que dê jeito nisso. Eu só queria fazer uma observação final. Fiquei pensando no papel surrealista do Atlético Mineiro que vai enfrentar o Chapecoense. Um time desmontado. Como é que vai ser esse jogo? Não vai ser. Como vai ser esse jogo? É possível. Quer dizer, não pode entrar nem em campo. Obrigado, Nilandu. Obrigado. Bom, então a gente vai para o intervalo, né? O Nilandu citou aí manifestações internacionais. A gente vai mostrar para vocês. Obrigado.